Se alegre com as respostas. Festejaio. Esse ano eu não aguentei e fiz uma coisa que há muitos anos, há décadas, eu tinha vontade de fazer. Eu fiz uma novena a São José, que eu amo, que é alguém que entrou na minha vida e mudou a minha relação com Deus. Isso é inexplicável e talvez para alguns possa parecer errado, mas é só quem experimenta que sabe. E no final da novena a São José, eu já tive essa vontade muitas e muitas vezes, não só com São José, em outros momentos da fé, de fazer um bolo, de celebrar, de pular, de fazer um louvor, uma alegria, uma manifestação. E esse ano, no final da novena, nós tivemos o bolo a São José. Festejaio. Festejaio a fé. E eu lembrava da palavra de Deus. Eu me lembro de um trecho, no Antigo Testamento, que o povo passou por uma tremenda provação, uma circunstância dificílima. E no final daquela situação, o profeta disse, olha, agora vão para casa, vão tomar vinho, comer carnes gordas e celebrar. Festejaio, festejaio, se alegre com Deus, se alegre com as respostas, se alegre com as conquistas, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, porque ali na esquina já tem novos desafios para mim e para você. A luta continua. Então, cada pedacinho tem que ser celebrado. Celebrai a Cristo, celebrai. Obrigado, Jesus. Eu confio. Eu espero em vós. Amém. 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 Amém.